Música Tudo o que tens feito Por tudo o que vais fazer Por tuas promessas e tudo o que és Eu quero te agradecer Com todo o meu ser Te agradeço, meu ser Te agradeço, meu ser Te agradeço, meu ser Te agradeço, meu Te agradeço Por libertar e salvar Por teu nome Em teu lugar Te agradeço Te agradeço Jesus, te agradeço Eu te agradeço Te agradeço Música Por tudo o que tens feito Por tudo o que vais fazer Por tuas promessas e tudo o que tens Por tuas promessas e tudo o que tens Eu te agradeço 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 Eu sei Te agradeço Por me inventar e salvar Por ter morrido em meu lugar Te agradeço Jesus, te agradeço Eu te agradeço Te agradeço Te agradeço por me inventar e salvar Por ter morrido em meu lugar Te agradeço Jesus, te agradeço Eu te agradeço 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 Te agradeço